O que eu faço que me define? Posso fazer isso o dia todo? O mal se apoiar ao de a minha presença? A verdade é que eu sou o homem de pé. Todos nós estamos seguindo o homem. O meu mundo significa esperança. Salve, salve, galera do Central HQs. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Central HQs. Estamos com ele, Conema. Muita gente tava pedindo, o Conema tá aparecendo mais os vídeos e tal. Você tava editando, né? Inclusive, hoje mesmo, que nós estamos gravando, vai sair um vídeo que você tá. Sim. A gente fez o quê? Qual que é? Os cinco... É... Vilões que nos chocaram. É, cinco vilões que nos chocaram, assim, com cenas mais pesadas. Eles ultrapassando os limites normais dos vilões dentro do gênero de super-heróis. Bom, esse vídeo especificamente é pra gente falar da nova saga DC Comics. E que, pra mim, pareceu muito promissor. Então aqui nós vamos falar, obviamente, das nossas primeiras impressões. Não foi ainda lançado a revista. Ela sai em setembro, né? Setembro desse ano. São sete edições. Material que vai ser escrito pelo Tom King, né, Conema? E conta com a arte do Clay Man. Já saíram uma página da arte interna da revista. O Conema vai colocar aí na edição. Tem a capa. Tem a mascarazinha na capa ali que vocês estão vendo. Vários heróis. O Superman tá segurando a máscara. Poderia ser, talvez, do Pirata Psíquico, essa máscara. Não sei exatamente se é ou não. Eu duvido. O Tom King jogou aqui nas edições do Batman. Parece que ele gosta muito do personagem. Eu acho o Pirata Psíquico sensacional. Sensacional. E me parece, como eu já disse, bem promissor essa saga. Porque ela vai seguir, talvez, uma linha muito similar à de Crise de Identidade. Que foi escrita pelo Brad Meltzer. E desenhos do Morales. Que é simplesmente... É assim, ó. Cala a boca. Toma o meu dinheiro. Porque é foda, né? Isso é foda, velho. Tom King escrevendo sobre o psicológico dos heróis, velho. Que é onde que ele mais manja. Ele tenta fazer um trabalho no Batman que eu, particularmente, não gosto. Eu sei que você gosta bastante, né? Eu não consigo gostar do Batman dele. Tanto na abordagem psicológica, tem os seus bons momentos. Visão dele é sensacional. Bom, mas vamos falar primeiro do plot pra gente poder discutir um pouquinho aí sobre essa nova saga DC que me deixou bem empolgado. Eu vou ser bem sincero. Basicamente, nós temos o Santuário. Que é uma espécie de hospital psiquiátrico, psicológico que foi criado pelo Batman, pelo Superman e pela Mulher Maravilha pra tratar exatamente dos heróis, no caso, que acabam lidando com a violência desse mundo aí dos super-heróis. Então, tem um lance muito similar ao que acontece na polícia militar aqui no Brasil, pelo menos. Que quando o policial tá envolvido em tiroteios, ele acaba ferindo, até mesmo matando uma pessoa, ele é colocado numa espécie de suspensão, mas não é suspensão, de punição, pra exatamente fazer um tratamento com relação àquele ato violento que foi cometido, mesmo que for em caso de legítima defesa, que o policial tá agindo legalmente. Então, vai ser uma abordagem nesse sentido, acredito eu. É que assim, se você é fã de quadrinhos, fã mesmo, pesquisa sobre os roteiristas e tudo mais, nessa altura do campeonato, você já sabe que o Tom King é ex-agente, eu acho que da CIA. Isso. É ex-agente anti-terrorismo da CIA. Eu acho que é da CIA. É da CIA. Posso estar errado com o Morgan, é certeza da CIA. Tanto que tem xerife da Babilônia, que mostra um pouco de quase autoral, ou biográfico, quer dizer, dele ali, naquela época. Do Iraque. Do Iraque. E o Tom King, ele viu muitos companheiros dele sofrerem essas bagaças, tá lá no campo de batalha. Pós-guerra. Pós-guerra, trauma. O cara volta sequelado, foda pros Estados Unidos. Então, baseado nessa experiência de vida que ele já teve, ele pensou, e os heróis? E se fosse com os heróis? Mano, imagina você passar... Como é a cabeça do Batman, em Colby, diante de uma situação de violência, de assassinatos, de genocídios, de mortes? Ele fica de bola, tá ligado? Mas você vai lá, é mais um dia. Imagina a cabeça do Batman, o quanto ela é zoada. Por exemplo, ele viu o Coringa matar o Jason Todd a pé de cabrada, tá ligado? Ele não chegou a ver. Não chegou a ver. Ele pegou o corpo, depois de uma explosão. Ele sabe que o Coringa matou o cara no pé de cabrada. Imagina a cabeça do cara, é um ser humano comum, como eu, como você, como todos os outros, como é zoada. Então, esse heróis em crise mexe com esse plot. O Santuário, ele fica numa região lá dos Estados Unidos com, tipo, tipo, Kansas, tá ligado? Com populações reduzidas, o pessoalzinho bem de boa. É uma casinha, aparentemente, que não dá nada. Só que aí, quando você entra, uma super instalação de super heróis pra recuperação de traumas, cara. Eu achei sensacional. É, exatamente. Pra eles poderem lidar e se fazer uma espécie de reflexão nesse Santuário. Mas o Santuário, pelo que a gente, eu vi na sinopse, ele não é infalível. Ele não vai curar os heróis dos traumas que eles estão enfrentando. Então, essa abordagem de pós-guerra, ela vai ser colocada dentro de um cenário que vai envolver um assassinato e uma demonstração de quando o Santuário falha no seu dever ali de apaziguar os traumas do herói que se envolveu num caso de violência. Se eu não me engano, não é um. Começa a acontecer que os pacientes dentro do Santuário começam a morrer, tá ligado? E eles não sabem o porquê, entendeu? O mistério. E o Batman. A crise de identidade. E aí quem vai resolver a treta vai ser o Batman, o Mulher Maravilha e o Superman. O Superman já foi dito que vai ser focado nos três. E tem mais dois personagens. E acontece que eles têm dois suspeitos. Um é a Halequina e o outro é o Gladiador Dourado. Olha como são distantes, tá ligado? Um do outro. Aí eles são suspeitos desses assassinatos e vai rolar uma investigação na crise de identidade, quem se beneficia e blá, 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 blá. Eu achei sensacional. O nome da saga ia ser Santuário, tá ligado? O nome desse arco. Mas aí a DC espertona, o departamento de marketing da DC, não, peraí. Crise. Não, na verdade... Tem que ter crise no nome. A DC, eu acho que ela patenteou crise. Não, tô zoando. Quer dizer, eu acho que se você falar num vídeo botar crise, você vai tomar processo da DC. Se alguém falar... Eu acho que até quando os repórteres, os jornalistas vão falar... Não, crise da DC. Não, crise da DC. Vamos usar outro termo porque é a DC. Cara, eu tenho certeza. Na hora que chegou assim, não, mano, Santuário, O departamento de... O departamento de marketing falou, não, mano, esse aqui tá com cara de crise. Crise, 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 crise. Começando a torcer. Crise de quem? Crise de quem? Dos heróis. Crise dos heróis. Crise dos heróis. Fechou, vamos fechar. Nossa, vamos vender milhões só no nome, tá ligado? E eu acho que é bem interessante essa... O que vai ser o título Heróis em Crise, ele realmente vai ser interessante pra fugir um pouco daquela pegada de crise que é algo que envolve multiverso. Vamos reconstruir um universo. Cóstico. A galera se estapeando. e eu acho que eles vão conseguir criar histórias com ação mas dentro de um clima de... Com uma tensão psicológica. É, com uma tensão psicológica. Com suspense. Nossa, isso é foda, cara. Mas eu vou ser bem sincero. Eu vou ser bem sincero. Quando eu vi Arlequina dizendo que ela seria uma... Eu já... Eu não sei você. Eu já fiquei... Ah, não, Arlequina. Querem pegar... Não, mas eu pensei o seguinte. Querem pegar... Eu não gosto de personagens muito hipados, sabe? Ou hypado, no caso. Deadpool, sabe? Me enche o saco. Arlequina é a mesma coisa. Não, eu acho legal o filme. Adorei. Mas eu acho que com aquelas trocentas publicações aí ficam metendo o personagem em duzentas histórias. Assim como Wolverine que era onipresente dentro dos títulos. De todas as líquidas. Ele era um X-Men, era um Vingador, tinha o título solo, fazia um monte de coisa. Então eu já olhei. Aí eu falei, não, peraí. Arlequina, ela é psiquiatra, né? Ou é psicóloga? Psicóloga. Psicóloga. Então, Santuário que trata problemas psicológicos, psiquiátricos. Ah, não, beleza, combinou. Aí eu achei bem... E se agora eles mostraram um lado da Arlequina que nunca foi mostrado, entendeu? Mostrar a menina meio maluca, psicopata mesmo, assassina, sangue frio. Então, eu acho que pode ser uma coisa muito foda. É legal que também vai dar um choque aí na criançada que acha que a Arlequina é herói, tá ligado? Ela não é herói. A utilização também do Gladiador Dourado me parece muito legal. Ele é um puta personagem que acabou sendo um pouco abandonado pela DC. Mas tem uma série que chegou a sair pela panina nos primeiros números, pelo menos, que foi escrito pelo Jeff Jones. Pô, o Jeff Jones, né? O cara mete a mão, ele sabe escrever. E ele faz uma história muito legal explicando aquele ar de famosão, de querer aparecer, de ser o cara que... Estrelinha. O estrelinha na frente das câmeras. Na verdade, isso daí é só uma faceta. É como ele estivesse tentando apresentar isso pro público, mas ele tem outras intenções por trás, ele tem que fazer esse papel muito bem explicado, ele é um personagem muito foda, então vai ser interessante a utilização dele nessa história aí. O Tom King já tem trabalhado com o Gladiador Dourado no título do Batman mesmo. É, a que não chegou ainda no Brasil. Ainda não chegou nas edições do Brasil, mas lá fora ele tem trabalhado em conjunto com o Batman e o Gladiador Dourado e umas histórias bem bacanas. É, e... Eu acredito que já falamos praticamente o suficiente, né? Sim. É, mas é realmente muito interessante e eu acho que ele vai seguir exatamente por essa ótica de abordar o íntimo de cada um desses heróis que estão sendo tratados no santuário. Só vem, só vem. Uma série que está fazendo isso, mas obviamente um outro contexto é o Black Hammer Religion Secrets que saiu pela editora Intrística, que eu resenhei aqui no canal, que é escrito pelo Jeff Lemire. Ele faz exatamente isso, ele explora o íntimo, as emoções dos personagens, daí se pá, é diferente do que você está acostumando, ou que seja inédito, mas é diferente do que a gente está acostumado. As tuas expectativas são realmente... Ah, mano, você não precisa nem falar mais. Aí você paga a pau do Tom Kino, né? Eu vou comprar, velho. Eu vou comprar... Comprar até três, quatro edições. Eu vou comprar duas edições, uma para guardar na prateleira, outra para ler, tá ligado? Vai ser desse nível. Não, realmente, claro. E comprar em informativo mensal, capa cartonada, capa dura, vai ser foda. Não, claro que essas são as nossas expectativas. mas pode ser que a gente quebre a cara, mas eu acho que... Até agora não errou. E ainda ele vai trabalhando com isso. Errou, sim. Errou no bate. Mas eu gosto bastante do Tom King e xerife da Babilônia. E no Visão. Ah, e o ômega mesmo também deles é muito bom. Aliás, a abordagem também que ele fez de ômega mesmo e xerife da Babilônia, né? Que aborda a questão de guerra. Bom, galera, então é isso daí. Coloquem aí as suas expectativas aí com relação a essa sinopse que saiu inicial com relação à nova crise no universo desse, mas que vai ser bem diferente das demais que já ocorreram. Então, dê o seu like, se inscreva aqui no canal. Um abraço para todos. Vamos! Um abraço para todos.